E até se esquisar, eu vou atirar, essa é minha vibe, o penino é alto porque, meu filho tá de maife, o penino é alto. Fala aqui pessoal, beleza? Aqui a gente faz um vídeo, é mais um vídeo de Point Blank, uma vídeo de Point Blank pra vocês, essa vez aqui no modo short, aquela modo short aí com a nossa série aí de caveirinha a major, clã, e vamo que vamo, tamo aqui com a 12 do governo, a 12 do Temer aí, clã, a 12 do Temer, e vamo que vamo, clã, entrei aqui no looks, vai ou qualquer modo short, que eu não sei se vai ter hack na sala, espero que não, tô de troca rápida, que eu ganhei troca rápida por um dia, e também eu ativei essa balística por 4 dias, eu acho que essa balística é 4 dias que eu ganhei, e a troca rápida é um dia, clã, beleza? Então vamo, nossa, cuzão, eu joguei a balística só por jogar e eu peguei o primeiro kill, velho, nossa, começamos bem, começamos cagando bem já, meu Deus do céu, velho, vamo que vamo, avança, cuzão, bora, cuzão, vem comigo, brode, vamo tentar matar outro na balística, será que você tem que matar outro na balística, hein? Nossa, mano, já começamos cagando no game, tem cara aqui, hein, tem cara aqui, hein, vai tomar uma balística, vai tomar uma balística, errei, ai, nossa, cuzão, quase que eu erro o segundo tiro, e vamo que vamo, galera, com a nossa sériezinha aí de caveirinha a major, eu tô sargento ainda, tô terceiro sargento ainda, tamo upando devagarzinho, mas eu acho que vai demorar pra chegar a major, hein, mas vamo que vamo, clã, vamo que vamo, o intuito da série não é ser rápido mesmo, é demorar mesmo, ó, tá ali, ó, uma balística, vai dar uma balística, hein, acertei, cuzão, ah, mano, mentira, velho, acertei a balística no peito do cara, o cara não morreu, velho, e vamo que vamo, era modo short game, vamo ver se a gente acha algum menino mal criado, ou não, espero que não, né, cara, espero que não tenha nenhum menino mal criado na sala, e a gameplay vai se ficar melhor, hein, e vamo lá, galera, vamo que vamo, nos últimos dias, cara, o PB tá bem tenso de jogar, né, que vocês sabem, tem muitos, entrou uns hackzinhos bem tenso, cara, tem uns hacks de HS, tem uns hacks que tão entrando na parede, então, não tô entrando muito no PB também por conta disso, não tô gravando muito também, porque tá foda, só sala com hack, só pode jogar com sala fechada, né, mas a gente vai tentando, né, clã, vai tentando jogar aí, e a gente tem que denunciar os hacks, se não denunciar, não vai dar bom, né, ah, deixa eu ver, não, eu rouco a minha shot, eu rouco a minha shot do governo mesmo, quando eu morrer eu troco, balística, 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 vamo lá, perei, 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 pô, apareceu, cuzão, mais uma balística, hein, mano, pô balística aqui, nós, eita, pô, o cara deu a minha skill, mano, eita, cuzão, o cara deu a minha skill de 12, mano, não presta aí, tá 12 aí, mano, presta 12 abençoado aí, mano, olha lá, desumilde, cara, olha o desumilde, mano, desumilde aí, vocês podem ver, um play desumilde, ó, começamos bem, mano, cadê, acho que, cadê o cara, tem só mais um vivo, esse cara não sai da base, mano, opa, tá aqui em cima, hein, opa, 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 vamos ficar aqui na marotagem, tá aqui, tá aqui, safado, faleceu, onde é que tem mais, onde é que tem mais, cara, essa 12 dele é bem cabulosa o barulho, hein, mano, dá um medo, na pô, essa 12 dele, morreu segurando a 12, morreu segurando a shotgun, meu brother tá ali no B, faleceu, olha, o cara tá ali, hein, o cara tá ali, hein, clã, opa, acertei um tiro nele, não tem mais balística, achei que ainda tinha balística, não tem mais, ele vai jogar uma balística na cabeça dele, cair aqui, lança 12, vamos lá, clã, é só nós, mano, é só nós aí, tem que ganhar o round, tem que ganhar o CHP, lança 12 do governo aqui, não tem ninguém aqui, vou virar atirando aqui já, os caras vão me chamar de hack, vou virar atirando já vão matar o cara, se liga, vou virar atirando, não tem ninguém, trolei, tá aqui o cara embaixo, vou virar atirando, vai daqui, nossa, velho, se eu tivesse virar atirando, tinha matado o cara, mano, ah, que merda, o cara falou até de hack, até de hack morre, aí o cara tem que me chamar de hack, mano, eu acho que é eu, eu acho que é eu hack, mano, eu tava virando atirando, tá ligado, pega uma aqui a 12 que gira, né, eu acho que eu tenho, acho que eu tenho 2 dias dessa 12, ou é 3 dias que eu ganhei, vamos dar aquela avançadinha aqui, vai lá, brother, corre, brother, corre, brother, tomou o tiro já, um aqui já, ah, dei assistência, mano, balística, balística, ó, o cara pode ser ali, ó, não vai aparecer não, hein, bora avançar, então, bora avançar, clã, bora, 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 acho que entrou o hack na sala, hein, mano, será que entrou o hack, clã, tá ali o cara, faleceu, e vamos que vamos, 4x3, clã, tamo lá, tamo bem, tamo bem, tamo quase ficando em primeira aí, tamo quase passando a estrelinha lá, só que eu tô achando que entrou um hack na partida, velho, que acabou a partida, acabou tão rápido, os caras morreram tão rápido, mano, olha isso, ih, tem hack, mano, tem hack, mano, putz, grila, mano, cadê esse maldito, ó, cadê o hack, entrou na base, cadê o hack, mano, cadê esse hack, Leandro BR, mano, meu Deus, mano, ah, vai dar tão bom a partida, mano, morri ainda, cadê o hack, tá vivo ainda, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele, não dá pra mudar de personagem, tá bugado, ah, meu Deus, cara, ah, clã, fudeiro o game, cara, como ser o cara mais doente da sala, olha ele, K12 barra zero, mano, meu Deus, cadê esse cuzão, vai, ó, mano, meu Deus do céu, velho, olha o cuzão, né, aquele hack ali na parede, mano, aí é foda, clã, ah, maldito, cara, já, galera, já vou pegar esse vídeo, já vou enviar pro suporte, se a gente quiser dar uma ajuda aí, só enviar esse vídeo pro suporte, lá no game, pra banir esse cuzão aí doente, mano, meu Deus do BR, tentar matar alguém, clã, não sei, se é, o cara tá matando todo mundo aí, difícil de marrar, mano, é Freud, clã, é Freud, e os caras não quica, mano, o pior é que os caras não quica da sala, velho, não dá 9, não abre votação, mano, o cara abre votação, mas a galera não dá 9, mano, pode o game, velho, os próprios players querem foder o jogo, mesmo, cadê ele, ó o cuzão ali, mano, embaixo da parede, mano, ah, cuzão maldito, mano, ah, se der se bate e matar, cuzão, com isso na cabeça, ah, mano, olha isso, mano, olha aí, como ele vai, mano, vai por dentro das paredes, parece uma Alice negra, tá ligado, do X-Men, acabou o game, velho, galera, então é isso, cara, se você gostou do vídeo, deu pra gente brincar aí, fazer um skill de balística, antes desse hack maldito, entrar na sala e acabar com o game, se você, se você, é, não é inscrito no canal, se inscreve aí, deixa aquele seu like, pra fortalecer, tamo na nossa série, uma major, é nóis, tamo junto, valeu, fala um abraço, próximo vídeo e, fui, clã, tamo junto, é nóis.